Música Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje eu vim aqui trazer mais videoblogs pro canal E dessa vez eu estou aqui no Find the Codes junto com a Mila Oi gente E hoje nós viemos aqui pra jogar esse jogo Que simplesmente você tem que encontrar códigos pra escalar Eu não sei como é Eu tô até vendo gente, o babado que vai ser isso Aqui ó, o primeiro na árvore, 988 Tchau, acha isso? Ah, 988 Eu tenho que botar, não tenho também É o 988 E passação Ah, tem que botar Aqui no barco, 962 Ui Gente, acho que vai ficando mais difícil Vai ficando mais difícil, aham Aí, boa Aqui estamos de face com, tá galera? Então ó, deixa o seu like, tá bom? Ou se inscreva Ui, ai meu Deus Aqui na árvore, 902 902, tá Ah, a Camila só pegando os números Ai cara, só foi isso E isso gente E aqui 376 Tá Ai, pare de me empurrar Vai dar aqui, garota 376 Tchau, você tá me empurrando Que diabo é isso aqui, essa montanha desse tamanho? Tchau Não foi isso que eu pedi Aqui Quer ver? Aqui embaixo 775 Ui 775 E aí Aqui Ui Tá Brasília E agora Ali ó 282 1282? 282 Surda Ah tá Bruxete Ai, bruxete Ai, dona florida Bruxete 71 Ai, Jesus E esse aqui? E esse aqui, eu não sei Ah, mas não sei não Já, acho Mas já tá difícil assim Ah, gente, nem começou Ai, eu não quero mais Tava tão fácil Pra ser verdade Ah, eu acho que tem que ir pra aquela ilhazinha Será? Será, amiga? Não sei, mas quem vai é a Lara E eu vou ficar observando Ela esperando eu Ai, meu Deus Ai, gente Ó, por aqui não tá não, amiga Por aqui não tem nada Deixa eu ver aqui Será que tá aqui em cima? Deixa eu tentar subir Ah 5, 8, 6 8, 6 Tava onde? Atrás da árvore Naquela ilhazinha 8, 6 Vai 5, 8, 6 Ui, simbora Aqui, aqui Meu Deus Jesus Ai, caramba Minha amiga Tuberculosa Josh Ai, engasgo Ai, Josh Tá Ui Aqui Minha irmã chega Eu me engasguei Feia agora, viu 14, 45 14, 45 14, 45 Ui, quase fui de arrasto pra cima 14, 45 Como é que chega até lá? Ah, pode andar? Ué É 14, 45 Não é? É Então Ah, é porque você tava na água Achei que a água matava Eu não sei Mata Acho que não é que você pisou na água E não matou Então, né Miga, o código é 24, 83 24, 83 Quem perguntou? É garoto, então fica aí 24, 83 Eee Boa Eee Ai, agora o próximo O próximo deve estar mais escondido ainda Aqui, ó É 8, 6, 9, 6 Tá bom Ai, galera 9, 6 Esse cabeção da frente Cabeça caixada Você vai Esse fone retampando tudo A visão Meu Deus do céu Tormento Esse teu fone aí, garoto Amiga, é 92, 43 Tá Uhum 92, 43 Tá fácil Ai, tá fácil Tá barato É isso mesmo É mesmo Isso mesmo Cadê, minha gente E agora? Ah, agora, Brasil Eu acho Que tá aqui, quer ver? Acho que tá aqui, quer ver Oxe Tá não Tá nessa canoa aqui, quer ver? Tá não Ué Sim, agora Como é que eu vou saber Onde é que tá isso aqui? Ué Gente, é agora? Ai, meu Deus Mas já tá difícil assim Será que tá naquela canoa ali? Aqui, ó Na canoa 80, 26 Nossa, a gente é muito monga Ui Eu não Me tira daí 80, 26 Tá 80, 26 Aí E aí Vai E agora? E agora, amiga, onde que é? Aqui Deixa eu te acompanhar Tchancho, né, Renoso? Miga, é 9535 Onde você veio? Onde que é essa canoa? Ah, tá, achei 9535 Ó Próximo Próximo Tá muito fácil pra gente Muito fácil Tá mesmo Ah, tá muito fácil Bota tudo mais difícil Aqui, 6725 6725 Boa Ui Tô falando, tá muito fácil, gente Tá mesmo Tem que mandar um lado mais difícil, né? É verdade Press Acabou? Acabamos Acabou? É, agora bora pro próximo Que é o médium Bora Jesus Está junto Clica no médium Clica ali, ó Return to lobby Alguma coisa assim Clica pra retornar pro menu 325 Isso Aqui Ui, 325 Abri a passagem Miga Agora 2 Aí do lado 394 Josh Olha, gente Eu vim visitar a casa da Mila O esgoto É, Munga É você Que é essa sapa Ai, Jesus E agora? Ê, bagaceira Quero ver nada não Aqui Tá tudo embaixo Não Acho que não Tem nada a ver 6 e 6 e Será? Ui Aqui 545 545 Ui, Jesus Simbora Tô com medo Tô com medo Tô com medo E agora? Entra aí nos dutos na sua casa Você conhece? 420 420 Nem preciso É na ré Ela já conhece a casa já inteira Meu Deus É, garoto Você vai ver o que eu vou fazer com você Pegar suas casas E não ficar tudo Cadê? O que é isso aí? Aqui, ó 673 673 Onde que tava? Ê, tá fácil É Tá fácil Tá fácil Cadê, gente? Agora tá nessas laterais aqui Quer ver? Aí, 1, 4 1, 4 É Tá bom, moco É Bruxete É Bruxete Vamos ver, né, galera Aqui, qualquer vez Que não Esse diabo é que é o labirinto, né? Labirinto? Poxa, eu tô voltando, eu acho Tô mesmo Já, tá mesmo Essa menina burra Essa menina burra É você, né, fofa Cadê? Isso aqui Eu olhei nas caixas Mas não achei nada Você aposta a quanto? Tá começando a ficar difícil Meu oi tá começando a Ai, meu Deus Sim, tá difícil Ah, assim? Deixa eu ver, galera Quando eu fico com os olhos concentrados Chego, eu não enxergo nada Olha Cadê a bichinha? Achou? Não Ué Ué Ué, gente Agora Eu vou achar Ué Eu vou Fofinha, me desculpa Mas eu vou achar, viu? Vai Cadê? Ai Não, agora eu ganho Ah, eu tô preocupada Mano, tava fácil demais Pra ser verdade Aqui Tava, né? No teto 395 395 Ai, meu Deus Gente, eu não vi nada E aqui Vamos ver Se a gente acha Simbora Minos lágrimas Eu acho que não tem nada Ai, meu Deus Você vê que tá camuflado Nesse negócio verde Sim Não duvido Camuflado Quer ver? Fica vendo Fica vendo Ai, Jesus Eu acho que não enxergo mais nada Tô nas latinhas Tô assim, véi Tô forçando minha visão já Eu? Tô assim Vem Cadê? Cadê? É muita informação Muita informação Ao mesmo tempo Não tem nada Exato Ai, gente Agora Por acaso Eu só adivinha Pois é Minha bola de cristal Tá quebrada, moço Nossa senhora Brasil Tchancho Não sei Mas a gente tem que achar, amiga Tem Quer ver que tá pra cá? Ó Como que é, meu Deus 7,6 7,4 É Meu Jesus Que raiva Não dá Não dá De verdade A gente é muito tonta Meu Deus A gente tem que olhar mais Observar mais Tem Aham Esse jogo é de observação É verdade E agora que Como é que eu vou saber? Tchancho Gente, isso é muito difícil Meus olhos Tá doendo De tanto Nossa, sim De tanto olhar Forçar a visão Procurando Amiga Ai, eu não sei Meu Deus Aqui também não tá Ai, meus olhos Já Acho que Cada vez que eu não É difícil Jogue Não, esse aqui é só Um quebra-cabeça Essa menina me enganando Ué, mas será Esse aqui é mesmo? 9? Só um 9? Acho que não Acho que não 36,09 Quer ver? Aqui 4,707 4,707 Estava onde? Estava escondidinho ali Por trás do negócio Muito bom Gente, eu tô por fora mesmo Tanto de caixa Que quem foi Quem foi a mãe do Yoyo Que botou? Essa Amila Que não limpa a casa dela A própria casa Vive no lixão Que botou Essa caixa de pizza Garota Você não sabe nem o que você tá falando Você vai ver o que eu vou fazer Ai, Jesus Óbvio que eu sei Mano, cadê? Eu tô voltando Tô voltando, gente Nossa, que ódio Vem Pra onde que eu tô? Nossa senhora Que horror Tá, e agora? E agora? Eu vou adivinhar O que é? Agora, Derek Aqui, miga É 8933 Onde você viu? Lá no teto Tchass Tá bem escondidinho, miga Tá bem escondidinho Ah, tá Agora aqui Vamos olhar Agora aqui Não, ainda bem que tá Camuflado, né? Ou não tá camuflado Senão ficaria mais difícil Exatamente Mano, tem uma notícia ali no chão Mas acho que não tem nada a ver É, então Deixa eu ver Ou vai ter A gente vai ignorar É isso Nossa É nossa cara, gente Fazer isso Ah, e agora? Jesus Sim Ih, gente Começou a ficar difícil de novo Ah, não 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 foi isso Que eu pedi Meu, e agora? Deve estar nesse panfleto Roblox News Tem algum número? A minha amiga Lê nas notícias do Roblox Mano, se tiver algum número Não dá pra ler 3294 Ali no meio dos arbustos Tchass Bragaceira Ah, bragaceira Bregueceiro Bregueceiro Ui Aqui sim Bora Nossa, é muita informação Mano, sim Imagina se tivesse mais coisa Nesse local pra ver Nossa senhora Que não tem nada Olha Que isso Poxa Certeza que não tá aí também É, acho que não Deixa eu ver, gente Não tem nada Voltei Ai, meu Deus Olha o outro panfleto Será que é só 49? 49 Não, não é não Poxa, que eu li um número aí Pra mim É, eu li esse 49 609 Quer ver? Eu vi também Ah, que saco Será que é 49609? Não Gente, eu já tô entrando em desespero Ai, meu Deus Tô assim Meu Deus, eu não acho nada Ai, Jesus Ai, gente Eu vi um negócio Ah, não Não vi nada não Desfaço Meu Deus Eu tô perdendo a paciência Vai tá doendo, gente De tanto olhar Assim, pra esses negócios Verde que eu tô na chá Sim Será que não tá aqui, Brasil? Ai, Jesus Deixa eu ver se tá aqui, gente Aqui também não tá, não Nem adianta procurar É Liga, tá difícil Nossa Senhora Meu Deus Tá me inquietando Esse pão feita aqui Deixa eu ver Parece, né A gente encuca com esses negócios Sei lá Aham Mas não vai enxergar nada Chega força, bicho Também não, véi Meu Deus Onde é que tá, amiga? Ai, eu tô fazendo uma Não viro mais Ai, eu não sei Não Tá ok Achei 75, 40 Aonde? Aqui, ó No teto Nossa Eles escondem muito bem No teto? Aqui, ó Vem ver Aqui, ó Volta Ó Olha pra cima Mano Mano Eles escondem muito bem, cara De verdade Véi, sim Nem escondeu Na verdade A gente que é meio sério É, a gente que não enxergou É, então Muito difícil, gente De olhar Pois é Nossa Senhora Ó, quer ver que tá na beiradinha Esse negócio aqui É mesmo que tá vendo Box News Não Muito difícil Não quero mais Tô assim Ai, gente Chega Cadê? Véi Eu acho que Dessa vez Tá entre os arbustos Também Entre esse negócio Aqui, miga Ó É 11,75 Caramba É, gente 11,75 Boa Onde será que o dono Escondeu O próximo? Tá, tamo no penúltimo Ui Misericórdia Aqui 59,40 Atrás do arbusto Boa Nossa, a gente ficou Uma cotinha Naqueles lá Sim Agora foi rapidão Agora O próximo Gente, agora Já acho Quanto maior o lugar Mais lugar pra procurar Aqui 11,40 Na pizza Boa Ui Acabou Ae Arrasamos Pelo menos A gente conseguiu Passar desse médio Sim, passamos Do fácil Do médio Nossa, sim Mas, bom gente Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Não esqueçam de deixar o seu like Se inscrever no canal E tchau Seguem nas notificações E nos seguintes Nas redes sociais Mas só se vejo Até a próxima Tchau 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 Tchau